Música Boa noite pessoal, no ar mais uma edição do nosso verãozão. Gente, que delícia que está isso aqui, vocês não tem ideia. Aliás, eu particularmente amo esse local. Estou aqui no Guarujá, em frente ao Hotel Casa Grande. Essas imagens são maravilhosas, é um hotel fantástico. E essa praia é considerada uma das mais gostosas aqui nessa região. Mas enfim, começando o nosso programa, eu vou pôr aqui uma reprise especial do edifício chamado Prestes Maia. Gente, esse edifício é muito antigo e durante muito tempo, já fui lá muitas vezes, muitas pessoas carentes que estavam sem onde morar, foram para esse edifício e todos foram se comunicando para poder morar lá em todos os andares. É muito bacana, faz questão de poder ajudar essas pessoas. E agora já estão montando tudo e vão realmente fazer uma reconstrução especial. Parabéns aí aos... não sei se a prefeitura, se ao governo, não importa. Foi feito muito bacana, vocês vão ver só quando estiver inaugurado lá, ok? Bom, vale a pena conferir, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dá uma olhadinha só nessa matéria, como era antes. E quando ficar pronto, eu vou mostrar para vocês. Vamos nessa? Meu Jesus! Boa noite, pessoal, boa noite para você que está em casa agora, começando a nossa Operação Mesquita. Num lugar que eu vou dizer, pensa que esse prédio foi construído em 1950. 1950! Olha aqui como é que está aqui embaixo, gente. Um silêncio total. O que é isso aqui, vocês vão saber. E olha a parede, toda mofada. Olha ali, gente. Os canos todos enferrujados. Meu Deus, o que era isso aqui? Dá uma olhada aqui, olha só. E detalhe importante, está vendo essas imagens? Eram imagens do elevador. Olha o tamanho desse prédio aqui. Gente, eu já vim aqui, mas eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Olha isso. Olha ali em cima, dá uma olhada. Gente, que coisa louca. Meu Deus do céu. Olha aqui esse vidro aqui. Esse vidro não. Dá uma olhada nisso como está. Olha isso, gente. Gente, olha tudo. Meu Deus do céu. E eu vim aqui. O que é isso? Calma. Nossa Senhora. Deixa eu subir ali. Meu Deus do céu. Quem que é essa senhora que está aqui? Mostra ali. Olha lá. Posso subir? Olha lá. Oi. Tudo bem? Posso subir? Desculpe, seu nome? Oi, Otávio. Oi, seu nome? Você não lembra de mim? Não lembro. Quem é você? Você me entrevistou no passado. No passado? Aqui? Aqui. Quem é você? Então eu lembro de você, mas você continua linda. Você foi no meu velório. Ela é louquinha. Ok. Parabéns. Atriz aprovada. Pode luz. Põe luz aí. Põe luz aí. Atriz aprovada. Menina. Arrepiou que arrepiai, ó. Ai, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte. Boa noite, pessoal. Agora eu estou começando com o programa aqui de vocês. Estão vendo essas imagens aí? Não. Essas imagens aí, atenção, são imagens muito especiais de tudo que a gente mostrou aqui para vocês. Para quem não sabe, isso aqui é o bairro da Luz, aqui em São Paulo. Chama-se Edifício Prestes Maia. Gente, ele foi construído na década de 50 e aqui funcionou a Companhia Nacional de Tecidos, é verdade. Isso aqui ficou a construção vazia até 2002 e depois algumas pessoas ocuparam esse espaço aqui. Acertei tudo? Acertou. Bom, dá um resuminho só para a gente entender. O prédio existe desde 1950. Otávio, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Para a gente, é sempre um orgulho ter uma pessoa como você. Eu gosto de divulgar isso. Que está aqui junto com a gente. Bem, essa ocupação, ela se deu em 2002, 5 de outubro de 2002. Naquela época, nós ocupamos com mais de 300 famílias. As famílias não é que invadiram, chegaram aqui e subiram no prédio que estava vazio. Não tinha cumprimento da função social da propriedade. Estava aberto, fechado ou é isso? Estava fechado. A gente ocupou por um estado de necessidade naquela época. 2005. 2002. 2002, perdão. O prédio estava totalmente vazio. Totalmente vazio. E era uma empresa, da década de 50, era outra empresa. Isso, era uma empresa. E aí, essa empresa deixou fechado por tanto tempo. Muitas famílias precisando da moradia. Muita gente. E aí, a gente veio para cá com o intuito de quê? Não só ocupar por ocupar. A ideia é ocupar, mostrar para o poder público a questão do déficit habitacional, a necessidade da família. E você faz o que na época? Você que foi a coordenadora? Fui uma das coordenadoras. Maravilha, parabéns. E até hoje. Há 22 anos. Até hoje é a coordenadora. Eu vou fazer o seguinte, eu vim aqui, o quê? Há uns 5 anos? Por aí. Eu vou pôr, então, umas partes da... como é que isso era, né? Eu não sei como é que está agora. Você falou que eu vou ficar assustado. Vai ficar. Porque não tem ninguém aqui. É, quando tem um imóvel vazio, que não tem vida, não tem pessoas, se assusta, né? Dá um frio aqui, mas não importa. Mas quando eu vim aqui, eu senti vibração, senti otimismo, senti família, senti crianças. Porque pensa que eu sou um cara que eu nasci em Guarulhos, fui uma pessoa simples. Então, eu gosto sempre de ajudar e poder divulgar quando as pessoas começam a crescer, através de situações como você e um grupo de amigos que resolveram ajudar as famílias. Então, vamos dar uma olhadinha no passado, não? E eu vou entrar no mesmo lugar que eu entrei no passado? No mesmo lugar. Então, olha só como é que esse prédio estava montado, no bom sentido, não é montado, estava ocupado, habitado por pessoas normais como nós. Porque eu digo o seguinte, todos somos iguais perante a lei, sem a decisão de sexo, cor, raça ou credo e até da parte financeira. Somos todos iguais. Deus nos coloca aqui, todos iguais. Dá uma olhadinha só, o que eu vivi aqui. Opa! Olá, tudo bem? Fala, doutor. O senhor trabalha aqui? Não trabalha aqui, não? De trabalhar tudo, né, querida? Tudo bom? Olá, meu amor, como é que faz? Tudo bem? Sim. Aqui a recepção? A recepção. É organizadinha aqui, né? É. Que ótimo, então. O que nós temos aqui na recepção? Só para o pessoal se identificar para subir, né? Se identificar, dar ORG, amatonol. Olha, sua coisa aqui é organizada, né? Realmente, as imagens não são imagens muito bacanas, mas a gente está aqui para mostrar uma realidade. Vente-se, alho, segundo andar, casa 5, bloco A. Falaram com o Marco. Eu vou tentar entrar em algumas casas, tentar falar com algumas pessoas. Eu não sei se aqui já tem gente. Ah, tem. Vamos lá. Vamos entrar por aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você mora aqui há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos? Legal. Eu já tenho quatro anos. Maravilha. Então, eu estou visitando aqui hoje, tá bom? Boa sorte para você, viu, querida? Bom dia. Bom dia. Cheguei. Isso aqui é o prédio, era de uma fábrica de jeans. Isso. Que fechou. Isso, o proprietário faliu. Tá. E aí fechou as portas. Aí o Citibank adquiriu o imóvel. Comprou o imóvel. Foi para leilão, esse imóvel. Aí esse mesmo proprietário que faliu, que fechou as portas, foi lá e arrematou no leilão. Então tem uma carta de arremate. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou ficar de costas aqui porque agora eu vou mostrar o que a gente acabou de ver, né? Deixa eu ver aqui. Meu Jesus, que coisa mais louca isso. Conta, cadê todo mundo? Gente, não, pera um pouquinho, vira para cá, vira para cá. Olha como é que ficou isso aqui. Eu lembro que quando eu vim isso aqui, as pessoas brincavam aqui. Isso, aqui nós tínhamos festa, assembleia, as pessoas circulando, crianças brincando. Eu não lembro de uma coisa que eu vou mostrar para vocês, eu não lembro se isso aqui, essa arte aqui já tinha ou não. Não, não tinha na época. É recente, né? É nova, entendi. E olha só, quem desenhou isso, o cara é bom, né? Muito bom. Bom, agora vamos dar uma olhadinha. Bom, gente, na verdade, assim, as pessoas moravam aqui, certo? Eram casas aqui. E estão todas destruídas. Cadê esses imóveis, as coisas que estavam aí? Então, eu tenho boas notícias, né? Pois são. Acho que é importante dizer. Esse imóvel, ele está sem pessoas, sem famílias morando hoje nele. O andar inteiro está vazio. O prédio todo, há duas torres, são 22 andares de um lado e 9 do outro. Eu pergunto, tinha gente que morava no 22º? Sim. E todo dia subia a pé e descia? Subia e descia para levar os filhos para a escola, para ir trabalhar, descer para o lixo, ir para o mercado, subir sacola de mercado. E a luz, água, esgoto, não tinha? Chegava até lá. Não tinha isso. Chegava, chegava. A prefeitura, na época, ajudou também? Na época, não. Na época, foi o esforço e a luta de todas as famílias que aqui vivem. E as prefeituras não ajudavam essas pessoas aqui? Você lembra? Não, então, é... Não sei nem quem que era o político, nem eu vou falar da política, mas não importa. Devia ter ajudado, né? É, deveria ter, né, um auxílio, alguma coisa para poder atender as famílias nas ocupações, porque tudo isso é fruto da nossa luta, do nosso trabalho. Eu lembro que aqui, tem dois lugares que eu lembro, aquele lá na frente, aquele primeirinho ali, que eu lembro, eu quero ver se você falou que a pessoa está chegando aí, e o outro, aqui morava também uma família. Sim. Eu lembro. Podemos entrar aqui só para ver? Olha só, por que que eles deixaram... Aqui que morava, desculpa, Otávio, aqui que morava uma família, e aqui era passagem para outra torre. Aqui na família, exatamente, é, eu estou confundindo. Eu lembro que eu entrei, não sei se você tem essa imagem, mas deixa eu ver aqui, aqui... Não, gente, vem aqui, vamos pedir, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Pera um pouquinho, não tem... Ai, cacetado! Vou tirar isso aqui, ó. Pessoal, vem pra cá, entra aqui. Mostra ali as imagens ali, ó. Mostra, olha como é que está isso. E eles não levaram nada? Deixaram tudo aí? Levaram, sim, levaram as coisas que eles iriam utilizar, e teve algumas coisas que não deu pra levar, e eles acabaram deixando. Cuidado com o nosso câmera aqui, nosso Zé Ruelo aqui, porque, gente, eu gosto de mostrar as coisas... Aqui está fechado, né? Está fechado. O que que era aqui? Aqui, ó. Nossa Senhora. Ó, dá uma olhadinha aqui. Você consegue mostrar aqui, não? Olha isso, gente. O que que esse material está ali? Tudo que foi abandonado. Não, a gente acabou tirando todo... Aquele prédio do Bloco A, ele está todo limpo. Olha isso, gente. Foi tudo abandonado. Isso aqui vai ser retirado também, né? É isso. Gente, é inacreditável isso. Eu vou te fazer uma proposta. Quando for inaugurado isso aqui, eu quero fazer... Eu quero ser o mestre de cerimônias, para ser o cara para divulgar isso aqui. Você deixa? Com certeza. Será super bem-vindo. Beijo. Aê! Eu quero... Não, porque é emocionante, gente. Eu conheço isso aqui o antes, o durante e eu quero ver o depois. Isso. É importante dizer que tem todos esses lixos em Túlio e a gente já pediu o caminhão da Prefeitura, a gente está aguardando. A ideia é fazer o mutirão e tirar tudo. Bom, gente, dá uma olhadinha só aí em algumas imagens, algumas coisas, porque realmente é impressionante isso. Vale a pena conferir. Oi, tia. Tudo bem com a senhora? Oi. Olha, o SPT por esse dia. É, beleza. Eu vim visitar aqui. Precisamos muito. Tentar ajudar vocês, Leonardo. Com certeza. A senhora mora quanto tempo aqui? Quatro anos. Quatro anos? É, agora diz que eu vou ser despechado. Prazer, viu? Tudo bem. E você que é teu filho? É meu filho. E o maridão, cadê? Tá dormindo. Tá aqui? Tá. Ó, vou acordar aí. Lembra o domingo legal. Ó, maridão. Entra aqui. Tudo bem com você? Não, pode continuar dormindo lá. Não tu quer te atrapalhar, não. Você trabalhou até tarde, hein? Às quatro horas. Da manhã, não? Então continua dormindo. Nem que eu não queria trabalhar, não, tá? Opa, tudo bem, querida? Parabéns. Você tem o seu próprio negócio aqui, aqui que você mora. E você que toma conta daqui tudo, é isso? Isso. Olha, que bonitinho. Tudo bem organizado, né? Pode ter conta aqui ou tem que pagar com dinheiro? Pagar com dinheiro. Não tem conta? Não tem conta. Porque é complicado controlar, né? Mesmo você conhecendo todo mundo. Mesmo conhecendo todo mundo. Ok, você nunca teve problema aqui. Não, graças a Deus. Zero de problema. Graças a Deus. Legal, parabéns, viu? Bom, pessoal, é o seguinte, isso daqui era um bar. Olha que coisa, olha que ideia interessante, como as pessoas que moravam aqui queriam também trabalhar. Porque elas trabalhavam, ganhavam dinheirinho, porque todas as pessoas eram funcionários que trabalhavam em diversos lugares, né? Não importa o fato de morar aqui, mas São Paulo tinha muitos trabalhos, lanchonetes, bares, restaurantes, garçons. Realmente eles moravam aqui. Aliás, eu lembro de uma família que eu fui, que eu cheguei para gravar, ele estava dormindo, porque ele ficou trabalhando durante a madrugada. Eu cheguei para gravar 10 da manhã e eu acordei, ele estava num colchão, aliás, colchão muito parecido com esse aqui, ó. Dá uma olhada. Que todos eles deixaram aqui, ó. Tá vendo? É interessante, porque esse espaço aqui, olha só, uma televisão, claro, né? Completamente abandonada, gente. É incrível o que a gente encontra aqui, né? Isso aqui era um bar. E eu lembro que tinha umas camas aqui, parece, outra cama aqui, enfim, gente, é meio triste, mas eu gosto de mostrar, dá licença, as coisas para vocês aí. Quem mora aqui, então? Sua mãe? É, minha mãe. E você e... Você e o marido? Resolvendo a coisa dela. Deixa eu entender, então. Você, ele, mora... Vocês dormem aqui? Minha mãe. Quem dorme aqui em cima? Ele. Você dorme aqui. E você? Dorme onde? Eu tenho outro quarto. Ah, você tem outro quarto aqui. Isso. Vindo para cá ainda, ó. Aí eu lembro... Eu lembro que aqui também... Aqui era o quê, querida? Aqui era um... Vem aqui para mim. Aqui era uma outra moradia também, né? Sim, era uma moradia. Daqui a pouquinho eu conto para vocês aonde estão essas pessoas, que é uma surpresa para todo mundo. Vamos lá? Vem. Vamos subindo aqui. Ó, gente. Tudo original. As pessoas... Aqui já eram... Aqui embaixo era um espaço meio social. E aqui em cima... Era moradia. Já eram moradias. Engraçado, todos os andares têm essa estrutura, é isso? Sim. Ok. Oi, tudo bem? Eu queria acreditar para vocês como as pessoas se preocupam com a limpeza e com a higiene aqui. Dá uma olhadinha, vem para cá. Aqui é tudo muito limpinho, tem água, né? Você também está ajudando a limpar, é isso? Eu estou lavando. Você está lavando a louça, é isso? Que bonitinho, né? Pode casar. Opa, tudo bem? Olá, como é que vai? Olha, você tem uma... Não, você é casado com uma galega? Estou com uma galega. Uma galega. Está grávida. Quantos meses? Estou de sete meses. Sete meses. Você vem para cá, corinthiano. Você poderia ser palmeirense, né? Que vai ficar mais feliz. Quanto ao pessoal de cá, vocês estavam... Ela me contou aqui, vocês estavam praticamente despejados. É, a gente estava em um lugar muito ruim, né? Despejados. A gente teve que vir para cá com a ajuda do pessoal, né? Entendi. Aí eles arrumaram esse cantinho para vocês ficarem aqui, é isso? É, sim. Vocês estão casados há quanto tempo? A gente está há cinco anos. Cinco anos? Você está sem trabalho? É, eu estava trabalhando e o chefe teve que mandar ele embora. Então esse é um trabalho social deles importante, né? Se não fossem eles, vocês estariam literalmente na rua. Na rua. Você é o? Adriel. Rapaz, se montou aqui na sua casa, um bar? Segura a porta aqui para não abrir aqui. Um comércio? E você que vende as coisas aqui? Aham, ficando na minha manhã de casa. Quanto ao mandar, você que vende. Entra aqui. Tem um fio... Gente, isso aqui é perigoso demais. É nada. Você pode encostar aqui, toma um choque. Toma, né? Não. Ixi, está com medo? Pô, bicho, acho que eu acabei cantando a brincadeira. Desculpa aí. Sempre foi mal, né? Foi mal? Aham. Tá bom. Bom, vocês são irmãos? Aham. Quantos moram aqui? Dez pessoas. Dez pessoas. Qual é a idade da família, das famílias, das irmãs? Minha irmã tem 15 anos. 15. Meu irmão de 17. 17 aqui. Meu irmão que é de 13 anos. 13. Aí meu pai. Teu pai mora aqui? O teu pai, tua mãe aqui? É, meu pai, minha mãe e irmãs e irmãs aqui. Você está estudando, você falou, né? Você também. Você vai querer ser o que quando você se formar? Não, mas eu não pensei não. Não pensou? E você, pensou? Designer gráfico. Designer gráfico? Pô, legal. Parei, aviso, por favor, tirar o lixo daqui e não deixar mais lixo. Nesse local eu daria multa para todos nós. Gente, era, tinha um negócio aqui meio complexo. Tinha, ó, isso aqui eram casas também. Agora, uma coisa que eu percebi, eles só levaram praticamente só as roupas, né? Não, só o que eles iam precisar de fato. Você vai contar daqui a pouquinho onde é que nós estamos, onde é que eles estão, tá bom? Olha, adorei isso aqui e quando tinha show aqui, as pessoas ficavam aqui olhando, né? Assembleia, as festas da comunidade, todo mundo ficava olhando. Ah, mas eu conheço aquela senhora de verde ali, não é? A dona Gorete. Gorete! Ô, Gorete! Dá tchau. Dá tchau aqui, Goretinha. Vou tecer para falar com você aí, tá? A Gorete já morava aqui, não é? A Gorete morou. Bom, pessoal, é o seguinte, Gorete. Gorete, quando eu vim aqui, você não me deu entrevista, não lembro de você, eu lembro, eu tô errado. Não sei, né? Você morava aqui. Eu morava aqui, tá. Dá uma olhadinha. Esse espaço aqui, você morava, conta pra gente, resume, o que que acontecia aqui? Se bem que eu já fiz matéria, mas dá um resumo, o que que era isso aqui? Ah, isso aqui era moradia. Não, sim, moradia, mas aqui tinha reuniões, as crianças brincavam aqui, né? Isso, tudo o que acontecia com relação à assembleia, evento pra criança. Era reunião aqui? Aqui. Agora, e quando tinha discussão, briga, já teve essas coisas aqui? Não, isso é coisa mínima. Era só coisa digital. Você morava com quem aqui? Antes era eu e minha irmã, e minha irmã foi pro outro prédio na Ipiranga, e eu fiquei só aqui. Tá bom, e você ficou sozinha aqui? Sim. Solteira, sem filhos? Isso. É isso? Mas prazer te rever aqui. E tem algumas coisas suas aqui ainda, né? Não, tem algumas coisinhas, mas é coisa pouca. Só... Você vai morar no apartamento do lado? Sim. Não, tem algumas coisas. Bom, pessoal, continuamos com a nossa Operação Mesquita nesse espaço incrivelmente que vai ficar mais lindo. Eu digo que o espaço, no começo, vocês já viram as imagens aí do que era um prédio aqui na cidade, era um prédio que moravam famílias, mas como as famílias eram amigas e felizes, era um espaço feliz pra quem morava aqui, não era? Exatamente. O problema de uma família passava a ser de todos, né? A gente tem aquele ditado, mexeu com um, mexeu com todos, né? Eu percebi que quando eu entrevistei algumas mulheres, elas ajudavam os filhos de outros pais que iam trabalhar. Que o pai ia trabalhar, a mãe ia trabalhar, e ficava a vovó aqui. Então a vovó cuidava de 10, 12 crianças, não era assim? Era isso mesmo, tá? Exatamente, eu lembro disso. Exatamente. Então você vê a união das pessoas que são carentes, mas são corretas, éticas e trabalham, mesmo não vivendo o que muitas pessoas vivem, né? Mas pra você entender, este prédio, olha as imagens desse prédio, ó, é um prédio muito antigo, de 1954, e ele simplesmente foi transformado numa... eu não vou dizer que é uma invasão. O prédio estava vazio e pessoas carentes entraram e simplesmente moraram aqui nesse prédio ao longo desses anos todos. O José é marido da Fernanda. Tá bem de marido, hein, Fernandinha? Aqui a carninha, você comprou a carninha onde? Eu comprei uma laçona aqui da Itiranga, um boi. E aqui, aí você prepara a carninha, certo? Um churrasquinho bom, e você vai agora preparar pra vender, é isso ou não? Ó, o molho tá bom, hein? Você que faz o molho? É. Tá o quê? Quanto você vai vender cada um desse aqui? Isso, pai. Você vende tudo? Uhum. E agora, a recentezinha, você vai vender cada um desse aqui. Evidentemente, o que a prefeitura fez? Foi a prefeitura que fez, não? Sim, foi a prefeitura, a Secretaria de Habitação, Municipal de Habitação, né? Tirou todos daqui? Não, veja bem. A Secretaria de Habitação lançou um novo programa chamado Pode Entrar. E esse prédio, ele estava dentro de todos os requisitos, porque é a entidade que ganhou o chamamento, né? Que tem todo um processo burocrático. Então, esse prédio, ele acabou ganhando. E a partir daí, nós, como movimento, tivemos a responsabilidade de tirar todas as famílias pra que a construtora entre com a reforma. Ah, então, para, deixa eu entender aqui, porque eu sei que é técnico. Então, é o seguinte, como vocês fizeram acordo com a prefeitura, a prefeitura aceitou ajudar vocês, simplesmente vocês tiraram todo mundo, que estão em diversos lugares, que a prefeitura também colocou. Aliás, essas imagens que vocês estão vendo, são imagens do prédio ao lado aqui, né? Que uma parte está ali, não é? É uma outra ocupação nossa, que nós ocupamos pra encaminhar essas famílias até que esse imóvel aqui fique pronto. Entendi. Então, olha só, gente, tá todo mundo lá? Claro que não tá todo mundo. Uma parte tá lá e a outra tem outros lugares, né? Tá. E a prefeitura ajuda. Diversos locais. Não, Otávio. Ah, não? Não, a prefeitura não ajuda essas famílias. Ah, entendi. Nem essa do lado aqui? Não. O que a prefeitura ficou disponível é a questão do financiamento do programa Pode Entrar. Então, arruma e aí, mas todo... A partir do momento que reformou o imóvel com a construtora, que a entidade que ganhou, e ela tem por direito de apresentar a construtora, aí a construtora entra e reforma... São as mesmas pessoas que moravam aqui. As mesmas pessoas com todo o requisito que é pedido. Eu pensei que a prefeitura tinha conseguido esse lugar especial, deveria conseguir inclusive, mas tudo bem, a gente sabe que politicamente, às vezes, pode ser correto, enfim, não quero saber sobre isso. Mas o que eu fico feliz é que dentro de algum tempo, eu não sei, deve demorar um pouco, né, até arrumar tudo isso. Dezoito meses, está programado. Dezoito meses só? Quando é que começa? Está para entrar. Eu estou aqui aguardando a liberação para a construtora assumir o prédio. Bom. E o caminhão para poder tirar tudo. Para tirar tudo e tudo isso aí. Bom, pessoal, eu quero só dizer para vocês mais uma vez o seguinte. Se você, por acaso, se alguém quiser poder ajudar, eu sei que o nosso programa tem um... Nós somos uma vice-liderança e muitas pessoas podem ajudar. Se quiserem ajudar vocês, tem algum contato para poder falar? Para poder ajudar aqui? Sim, tem com a comunidade, né? Com a comunidade no Instagram. Então, se você quiser entrar em contato para poder ajudar, porque eu acho que isso aqui vai ficar muito lindo. Acho que vocês merecem ter um lugar especial. E eu fico muito feliz em poder participar, repito, do antes, do durante, que é agora, e do depois. Você vem depois. Ah, eu quero participar quando estiver inaugurado aqui, porque eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Quer passar alguma informação? Está tudo bem. Não, eu quero só, primeiramente, agradecer mais uma vez, né? E dizer assim, olha, Otávio, sem luta a gente não consegue. Mesmo tendo o artigo 5º da Constituição Federal, que garante que todo cidadão tem direito à moradia, muitas vezes esse direito, ele acaba dormindo para aqueles que mais precisam. O mundo inteiro. E quando a gente ocupa, Otávio, não é só por ocupar, jamais uma família vai querer subir e descer 22 andares se ela não necessitasse tanto. Então, nós estamos aqui e no sonho, né, de todas essas famílias voltarem com a sua chave e que esse programa pode entrar, ele pode abrir portas para outros prédios, outras ocupações que está e é possível de reforma para atender outras famílias. E muito obrigada. E muito obrigada.